Livro Mentes Informadas de Hélio Couto, página 206, parte B. Breve Histórico da Física Moderna Para que possamos entender o contexto em que nasceu a física moderna, é preciso voltar um pouco no tempo. Ao publicar os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural em 1687, o cientista inglês Isaac Newton estabeleceu as bases de uma visão de mundo que orientaria a ciência pelos séculos seguintes, com fortíssimas influências até os dias atuais. A física clássica é o que se ensina nos bancos escolares nos dias de hoje em todo o mundo. É a visão de mundo que os jovens recebem, gota a gota, em sua formação acadêmica. Basicamente, os fenômenos naturais são separados em duas categorias. Os mecânicos, envolvendo o movimento dos corpos sob a ação de forças externas, cujas leis foram unificadas por Isaac Newton e os eletromagnéticos. A física clássica é determinista, isto é, parte da ideia de que o universo comporta-se como uma máquina totalmente previsível, dotada de mecanismos semelhante ao de um relógio. Isto porque, segundo as leis da mecânica, ao conhecermos as condições iniciais de um objeto, tais como posição e velocidade, podemos determinar matematicamente o seu comportamento. Com a equação central da mecânica clássica, F é igual a M ponto A, em que F é força, M é massa e A é aceleração. Newton conseguiu explicar o movimento dos objetos na superfície da Terra, bem como o movimento dos corpos celestes. A física clássica estabeleceu um paradigma que foi seguido em todas as outras áreas do conhecimento durante séculos. Seu desenvolvimento foi tamanho de alguns físicos, no final do século XIX, chegaram a afirmar que a física não tinha mais o que descobrir. O físico William Thompson, Lord Kelvin, disse em 1900, Curioso que, no final do mesmo ano, nascia a física quântica, que demoliu as previsões conformistas do ilustre físico. Naquela época, o determinismo era o ápice do pensamento científico, alicerçado na matemática de Newton, na filosofia de Aristóteles e na experimentação de Galileu Galilei. Os elementos fundamentais do mundo newtoniano eram as partículas materiais ou corpúsculos. Newton as concebia como objetos pequenos, sólidos e indestrutíveis, a partir dos quais toda matéria era constituída. Essas partículas interagiam e se moviam no espaço e no tempo como bolas numa mesa de bilhar. O tempo e o espaço eram considerados entidades imutáveis e absolutas. Até o início do século XX, a física clássica e o determinismo científico reinaram absolutos, quando duas teorias revolucionárias estremeceram seus alicerces, a teoria da relatividade e a teoria quântica, os pilares da física moderna. A teoria da relatividade Albert Einstein, físico alemão, Nobel de Física em 1921, contestou as bases da física clássica através da teoria da relatividade publicada em 1905. A teoria, entre outras coisas, postula que a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal. É a mesma em todos os sistemas inércias, de referências, 300 mil quilômetros por segundo, sendo esta a mais alta velocidade que pode ser atingida na natureza. Segundo Einstein, nada no universo pode ser mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Ela propaga-se com uma velocidade que não depende da velocidade da fonte emissora e nem da velocidade do observador. A partir desta teoria, o tempo e o espaço, que até então eram grandezas absolutas nas equações newtonianas, passaram a ser relativos. Na relatividade, intervalos de tempo e distância dependem do movimento do observador. Assim, o tempo passa mais devagar para uma pessoa que se movimenta com velocidade comparável com a da luz do que para a outra, parada ou em movimento de baixa velocidade. Esse efeito é conhecido como dilatação do tempo. Da mesma forma, os objetos que se movimentam em altíssimas velocidades sofrem uma contração na direção em que se deslocam. Esse efeito relativístico é conhecido como contração do espaço. Tempo e espaço deixam de ser entidades independentes para se tornarem intimamente vinculados. O espaço tridimensional, altura, comprimento e profundidade, passa a ser associado ao tempo, constituindo agora um contínuo quadridimensional, o espaço-tempo. Não se pode falar de tempo sem se falar de espaço e vice-versa. Einstein foi além e descobriu que massa e energia são grandezas equivalentes, isto é, a massa de um corpo nada mais é que uma forma de energia. Massa e energia são manifestações da mesma substância física. Mesmo o objeto em repouso possui energia armazenada em sua massa e a relação entre ambas é dada pela famosa equação E é igual a MC2. E é igual a MC2. Em que E é energia, M massa e C a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nas escalas astronômicas, a teoria da relatividade diz que o tempo não passa a mesma proporção para todos os observadores. A matéria pode se converter em energia e vice-versa. Dois objetos se movendo a velocidades maiores que a metade da velocidade da luz não poderiam se aproximar a uma velocidade que se excedesse aquela da luz. O tempo progride às taxas menores, próximos a corpos massivos. Para velocidades baixas, como as que vivemos no cotidiano, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. Por isso, esses efeitos são estranhos à nossa intuição. Todas essas descobertas causaram impacto na ciência, todavia, a verdadeira revolução decorrente da teoria da relatividade de Einstein foi a substituição da ideia tradicional de que o sistema de quadernadas espaço-tempo possui significado objetivo como uma entidade isolada. Tempo e espaço deixaram de ser entidades absolutas para se tornarem apenas figuras de linguagem que um observador utiliza para descrever os fenômenos. A teoria quântica Assim como Einstein derrubou as certezas newtonianas, quando aplicadas a grandes distâncias e velocidades, os resultados da pesquisa do físico alemão Max Planck, Nobel de Física em 1918, questionaram a física clássica no mundo infimamente pequeno das partículas atômicas. Numa reunião da Sociedade Alemã de Física em 14 de dezembro de 1900, Max Planck apresentou um artigo sobre a teoria da lei de distribuição de energia de espectro normal. Esse artigo daria início à maior revolução que a física presenciou desde os seus primórdios, sendo esta data considerada o dia do nascimento da física quântica. A palavra quântica, do latim quantum, significa quantidade. Este termo passou a ser utilizado depois da constatação que as ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo, podem ser explicadas como uma emissão de pacotes de energia, chamados quanta, plural de quantum. Devemos esta descoberta de Planck, que através de seus estudos sobre radiação de corpos negros, descobriu que a energia da radiação térmica não é emitida continuamente como se pensava na física clássica, mas sim através de pulsos de pacotes de energia. Para entendermos este conceito de descontinuidade, até então inédito para a física, Amit Gawasmi faz uma analogia com uma bolinha descendo uma rampa e outro descendo uma escada. Quando uma bolinha desce uma rampa, pode assumir qualquer posição e valor de energia relacionada à posição. Este é o modelo de continuidade que representa a física clássica. Por sua vez, uma bolinha descendo uma escada só pode assumir posição em um outro e outro degrau, com o agravante de que, no caso da bolinha ser um elétron, ele nunca será encontrado em posição intermediária, pulando de um degrau para o outro, como poderíamos ver no caso de uma bolinha comum. Neste caso, a posição e a energia relacionada do elétron são ditas quantizadas. Este é o modelo da mecânica quântica. Essa hipótese de energia quantizada, considerada pelo próprio Planck como um ato de desespero, para tentar explicar a emissão de energia, abre as portas da ciência para uma visão completamente nova do universo e da realidade. Com este trabalho de Max Planck, nascia a física quântica, embora somente um quarto do século depois, a teoria seria refinada por expoentes como Arvin Schrodinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Max Born, Louis de Bruguer, Richard Feynman, dentre outros. A mecânica quântica é a teoria que descreve o comportamento da matéria na escala do muito pequeno, ou seja, é a física dos componentes elementares da matéria como moléculas, átomos e partículas subatômicas. Como vimos até o final do século XIX, prevalecia a ideia de que tudo era constituído por partículas que tinham seu movimento descrito fielmente pela mecânica newtoniana. O que ocorreu no primeiro quarto século XX é que um determinado conjunto de experiências apresentou resultados conflitantes com a distinção que se fazia entre os comportamentos de uma partícula e de uma onda. Vamos primeiramente apresentar dois conceitos essenciais para a compreensão da mecânica quântica, da natureza da realidade e da ressonância harmônica. Partícula É definida como objeto extremamente pequeno que possui massa, semelhante a uma minúscula bolinha de gude. Costumamos imaginar que os corpos grandes são compostos de um número imenso destas partículas. Pensamos assim por influência do paradigma newtoniano-cartesiano. Onda Corresponde à transmissão de energia sem transporte de matéria, que pode ocorrer no meio material, por exemplo, água, ou não material, por exemplo, vácuo. Um exemplo bem simples do movimento ondulatório é o das oscilações da superfície da água de uma piscina. Se atirarmos uma pedra sobre essa superfície, observaremos uma ondulação se afastando, igualmente em todas as direções do ponte onde a superfície foi perturbada. A mecânica quântica é uma parte da física que alguns chamam de contraintuitiva. Isso porque muitos dos seus achados e postulados contrariam o senso comum sobre a forma como percebemos a realidade. Por exemplo, acabamos de ver que a partícula e onda são duas entidades completamente distintas. Contudo, conforme o princípio da dualidade onda-partícula, que veremos mais à frente, constatamos que os objetos quânticos se comportam ora como partículas, ora como ondas, dependendo da escolha do observador. Esta afirmação pode parecer estranha, mas é o que acontece na realidade. Niels Bohr, físico dinamarquês e um dos expoentes da mecânica quântica Nobel de Física de 1922, declarou Qualquer um que não se chocar com a teoria quântica não a compreendeu. Ora, o comportamento da natureza não é estranho. Ele só parece ser quando o homem tenta enquadrar a realidade observada no seu modo de entender o mundo. É preciso expandir o paradigma para compreender algo que não se encaixa na antiga visão. O que causa estranheza às pessoas é que, intuitivamente, sabemos que as ondas são muito diferentes dos objetos sólidos ou partículas. Como algo poderia ser onda, entidade não material, e partícula, entidade material, ao mesmo tempo? Por que não percebemos a propriedade ondulatória dos objetos macroscópicos? Veremos isso mais à frente. C. Aplicação tecnológica Quando alguém se nega a aceitar os fundamentos da mecânica quântica, deveria ser coerente com sua postura e jogar fora todos os aparelhos eletrônicos que se utilizam no dia a dia. Sem a mecânica quântica, não teríamos muitos dos benefícios tecnológicos com os quais estamos acostumados na atualidade como CD player, o controle remoto da TV, lasers, transmissores, os aparelhos da ressonância magnética nos hospitais, um microcomputador, telefones celulares, G.P.S., bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, etc. Além da vasta aplicação tecnológica, a mecânica quântica serve como base de diversos ramos da física, física de partículas, física da matéria condensada e parte da cosmologia, da química, teoria das ligações químicas, da biologia estrutural e da medicina, nanotecnologia. Atualmente, a mecânica quântica avança rumo à criação dos computadores quânticos, que realizarão teleporte, cálculos com velocidade inimaginável e códigos criptográficos indecifráveis. Da mesma forma, propiciará todas as maravilhas prometidas pela chamada nanociência, decorrente da manipulação de materiais em escala atômica, como circuitos eletrônicos moleculares, além do transporte de energia sem dissipação em sistemas supercondutores, dentre outras promessas tecnológicas. Apesar da revolução científica ocasionada pela mecânica quântica, os físicos não abandonaram a física clássica porque seus princípios permanecem válidos no âmbito das ciências exatas para fins de cálculos dentro de certos limites. Precisamente, sempre que as massas dos objetos não forem tão pequenas quanto as massas atômicas, nem tão grandes quanto as massas das galáxias, e sempre que as velocidades envolvidas forem muito menores que a velocidade da luz, a física clássica resultará em uma boa descrição dos fenômenos. Isso significa que a física clássica é uma particularidade dentro da física moderna, e não a palavra final no que se refere à constituição e funcionamento do universo. É muito importante compreendermos que, apesar da aplicabilidade da física clássica, o materialismo científico que a define e teimosamente preponderem todos os setores do conhecimento humano, deve ser substituído o mais breve possível. Muito mais do que nos proporcionar comodidades através da sua aplicação tecnológica, a mecânica quântica com sua nova conceituação sobre a matéria e seus integrantes postulados, gerou debates não só no âmbito das ciências exatas, mas também no da filosofia. Essa discussão está apenas no começo, pois a maioria dos cientistas ainda não se rendeu às evidências de que não existe um mundo micro e outro macroscópico. Isso é apenas uma divisão para fins didáticos, não uma realidade física. O comportamento do mundo atômico pode ser estendido ao dito mundo macroscópicos. A sobreposição, a complementariedade, a incerteza e o entrelaçamento quântico nos alcançam e repercutem em nossas vidas, da mesma forma como acontecesse com os átomos. O significado metafísico dos resultados dos experimentos da mecânica quântica é o que nos interessa aqui, pois através deles abre-se uma porta para explicarmos a realidade última do universo e a própria ressonância harmônica como ferramenta de interação com esta realidade. D. Alguns conceitos básicos. Faz-se necessário conhecer ou relembrar alguns conceitos básicos da física para compreender a mecânica quântica e tudo o que está sendo exposto nesta obra. Utilizamos-nos desses termos com muita frequência em todo o livro, por isso recomendamos que sejam estudados atentamente. Átomo Átomo Vivemos no mundo curioso. Enquanto todo o planeta usa os meios mais avançados de tecnologia e informação, a maioria quase que absoluta não sabe sequer que o átomo existe. Quando perguntaram ao famoso físico Richard Feynman qual conhecimento escolheria para transmitir a uma próxima civilização caso a atual fosse desaparecer, ele foi categórico em sua resposta à existência do átomo. Esta informação seria suficiente para criar uma civilização avançada e essa informação vital é desconhecida da imensa maioria dos seres humanos em pleno século XXI. Este conhecimento elevado à população mudaria tudo, resolveria todos os problemas críticos que a humanidade hoje enfrenta e se complicam cada vez mais. A busca incessante do homem para compreender a constituição do universo tem levado filósofos e pesquisadores cada um em sua época e com seus instrumentos particulares a investigarem a constituição mais íntima da matéria. A ideia do átomo é, provavelmente, uma das mais primitivas da física. A primeira tentativa de se compreender como a matéria se constitui é creditada ao filósofo grego Demócrito 460-370 a.C. Ele presumiu que todas as coisas fossem formadas por pequenas partes materiais com os seguintes atributos invisíveis, indivisíveis, eternas e imutáveis. A esta unidade básica constituinte da matéria Demócrito denominou átomo, termo da origem grega que significa indivisível. Tal denominação parecia ser adequada até o início do século XX, quando Albert Einstein conseguiu demonstrar que é possível dividir um átomo em partes ainda menores e, com isso, obter uma grande quantidade de energia. Esta descoberta alterou profundamente a dinâmica terrestre, uma vez que a energia atômica vem sendo utilizada como fonte de energia por vários países com consequências desastrosas como vista em Chernobyl e Fukushima, sem falar do uso bélico da energia nuclear através das bombas atômicas, poderosas armas de destruição em massa que podem comprometer a vida no planeta Terra. Portanto, conhecer o átomo já não representa mais um luxo num mundo onde as armas tão poderosas se concentram nas mãos de pessoas que não hesitariam em apertar um botão para defender seus interesses. Como dissemos anteriormente, os antigos gregos imaginavam o átomo como algo rígido, sólido e indivisível. No entanto, já no século XIX, vários físicos e químicos propuseram que o átomo fosse constituído por outras partículas ainda menores. assim, pouco a pouco vão surgindo no cenário científico as partículas elementares, os prótons, os nêutrons e os elétrons. O modelo atômico mais conhecido é aquele proposto por Ernst Rutenford, Prêmio Nobel de Química em 1908, no qual o átomo é composto por um núcleo compacto e pesado, formado por prótons e nêutrons, onde se concentra praticamente toda a sua massa. Este é um rodeado pela... Este é rodeado pela eletrosfera, uma nuvem de partículas leves, os elétrons, girando em órbitas específicas como planetas ao redor do Sol. O núcleo de um átomo consiste de partículas pesadas, os prótons, que têm carga elétrica positiva e os nêutrons, que não têm carga. Os nêutrons não interagem eletricamente com os prótons do núcleo, mas exercem um papel fundamental na sua estabilidade. A interação que mantém os prótons e nêutrons ligados no núcleo é a chamada força-força-forte, uma interação muito intensa que só atua na região do núcleo. Ao redor do núcleo encontramos os elétrons que têm cargas elétricas negativas e massa ínfima. A força que mantém os elétrons ligados ao átomo é a interação colombiana entre a carga negativa dos elétrons e a positiva do núcleo, chamada força eletromagnética. O diâmetro de um átomo é de cerca de 100 mil vezes o diâmetro de seu núcleo. Para termos uma noção das proporções, se o núcleo atômico tivesse um centímetro de diâmetro, o átomo teria um quilômetro de diâmetro. Portanto, um átomo é um grande espaço vazio, assim como todos os objetos constituídos por ele, por mais sólidos que pareçam. Nossos sentidos captam as ondas eletromagnéticas provenientes dos objetos e as decodificam no cérebro, nos dando a impressão de que são sólidos. A solidez dos objetos é pura ilusão sensorial. Por sua vez, os átomos se ligam entre si para formar moléculas e objetos maiores, constituindo, assim, toda a matéria orgânica e inorgânica conhecida. Muitas são a teoria sobre a estrutura atômica da matéria. Contudo, o modelo da mecânica quântica é atualmente o mais aceito para definir a estrutura atômica, verátomo de Bohr. Durante algum tempo, os físicos acreditaram que os prótons, nêutrons e elétrons fossem as menores partes da matéria. Porém, em 1968, experiências de alta tecnologia revelaram que os prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores chamadas quarks. Página 215, Ondas Tão importante quanto o conhecimento sobre a existência do átomo para a compreensão da natureza da realidade e o funcionamento da ressonância harmônica é o conhecimento sobre as ondas. Tudo que existe na natureza é constituído por átomos que são partículas e ondas ao mesmo tempo, como veremos mais adiante quando estudarmos a dualidade onda-partícula. Portanto, em seu nível mais íntimo, tudo que existe é uma onda. Na realidade, só existe uma única e infinita onda que se individualiza e se manifesta de infinitas formas, como veremos na parte 5 do livro que aborda a consciência. Dá-se o nome de onda à propagação de energia de um ponto para outro, sem que haja transporte de matéria. Um exemplo bem conhecido por todos são as ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, ondas luminosas e os raios-x. Um dos aspectos mais importantes das ondas é que elas são codificadas e portadoras de informações. Para entendermos melhor essa propriedade das ondas, é importante revermos alguns fenômenos da ondulatória. 1. Interferências de ondas. Quando ocorre o encontro de duas ou mais ondas, a resultante desse encontro é a soma ou a anulação dos efeitos que cada onda produziria sozinha neste ponto. A interferência entre duas ondas é dita construtiva quando estão em fase, quando entram em sincronia, ou seja, as cristas de ambas coincidem. Quando duas ondas estão em fase, a amplitude combinada das ondas é maior que cada amplitude individual. Isto equivale a uma impressão ou troca de informações. Depois que colidem com a onda, depois que colidem, cada onda passa a conter informações a respeito da outra sobre a forma de codificação de energia, além das outras informações que já continham. Os padrões de interferência correspondem a uma constante acumulação de informações e as ondas possuem uma capacidade infinita de armazenamento. Este é o princípio utilizado pela ressonância harmônica para transferir informação ao usuário. Da mesma forma, a interferência entre duas ondas pode ser destrutiva quando a crista de uma coincide com o vale da outra anulando-se e diminuindo a energia. 2. Difração As ondas não se propagam obrigatoriamente em linha reta a partir de uma fonte emissora. Elas apresentam a capacidade de contornar obstáculos desde que esses tenham dimensões comparáveis ao seu comprimento de onda. 3. Ressonância harmônica Quando o sistema vibrante é submetido a uma série periódica de impulsos força externa cuja frequência coincide com a frequência natural do sistema a amplitude de suas oscilações cresce gradativamente pois a energia recebida vai sendo armazenada. Tomamos este termo emprestado da física para nomearmos a ferramenta de transferência de informações objeto de estudo desta obra. Tipos de onda Onda transversal e onda longitudinal Onda transversal é aquela em que a vibração do meio é perpendicular à direção da propagação. Exemplo Ondas eletromagnéticas Onda longitudinal é aquela em que a vibração do meio ocorre na mesma direção que a propagação. Exemplo Ondas escalares Energia Energia é uma das palavras mais utilizadas na atualidade tanto por cientistas quanto por leigos com significados muito diferentes o que vem causando confusão entre físicos e esotéricos agravando o preconceito que existe entre ambos. Para os físicos energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Trabalho neste caso pode ser entendido como mover um objeto ou aquecer um líquido por exemplo. Logo para realizarmos qualquer tipo de trabalho precisamos de energia exemplos de tipos de energia cinética potencial térmica eletromagnética nuclear etc. Pelo princípio da conservação de energia ela não pode ser criada ou destruída mas unicamente transformada no outro tipo. Sendo assim a quantidade total de energia de um sistema é sempre a mesma caracterizando sistemas conservatórios. As forças fundamentais do universo em física se concentra a força como a capacidade de exercer influência em algo. No universo são conhecidos até o momento quatro tipos fundamentais de forças ou interações. Força nuclear forte é uma interação muito intensa que atua a curta distância no interior do núcleo atômico conferindo estabilidade a ele. Ela é responsável por manter os quarks presos dentro dos prótons e nêutrons e manter os próprios prótons e nêutrons comprimidos no interior do núcleo atômico. Como os prótons têm todos a mesma carga elétrica positiva seria esperado que sofresse intensa repulsão no interior do núcleo levando à destruição do átomo. Portanto, a força forte é responsável por manter a estabilidade do núcleo atômico quando liberada causa os efeitos observados na explosão de bombas atômicas. Força fraca é uma força de repulsão e de curto alcance responsável pela desintegração radioativa radioativa de elementos químicos como por exemplo o urânio. Força eletromagnética é uma interação de longo alcance relativamente forte que atua entre partículas carregadas. É responsável pelos confortos da vida moderna como as luzes, computadores, rádios, televisores, telefone, etc. Força gravitacional é uma força fraca porém de longo alcance que age universalmente em toda matéria e energia responsável por nos manter em órbita ao redor do sol e de pé sobre a terra. Antimatéria Para cada partícula elementar temos uma antipartícula correspondente com a mesma massa mas com carga elétrica oposta. Por exemplo, o elétron que possui carga elétrica negativa tem como seu correspondente o pósitron com a mesma massa mas com carga positiva. A antimatéria é criada no universo como resultado da colisão entre as partículas de alta energia. Curiosamente, não se tem detectado nenhum tipo de antimatéria como resíduo do Big Bang. Big Bang é a teoria física mais aceita atualmente para a origem do universo. ela postula que tudo se iniciou há 13 bilhões e 700 milhões de anos com uma grande expansão nascida a partir de um estado de energia densidade e compreensão enormes. Nos primeiros instantes o universo não era constituído por matéria mas sim por energia sobre forma de radiação. O universo então passou a expandir-se e consequentemente a esfriar com a queda da temperatura matéria e antimatéria foram geradas em quantidades iguais. Partes de partículas antipartículas eram criados e aniquilados em grande quantidade pois quando a matéria e antimatéria se encontram elas anulam-se gerando energia. Seria altamente provável portanto que logo após terem sido criadas partículas e antipartículas se anulassem totalmente impedindo que corpos mais complexos como átomos moléculas minerais seres vivos pudessem se formar. Acredita-se que esse processo de geração e aniquilação realmente ocorreu para quase toda a matéria criada durante o início da expansão do universo. Mas o simples fato de existirmos indica que ao menos uma pequena fração de matéria escapou desse extermínio precoce. Bosson de Higgs é uma partícula elementar prevista pelo modelo padrão de partículas teoricamente surgida após o Big Bang e que forneceria massa para todas as outras existentes no universo. É o menor componente do campo de Higgs que permeia o universo e interage com as partículas conferindo massa a elas. Depois de décadas de pesquisa e um investimento de mais de 10 bilhões de dólares os cientistas confirmaram a descoberta de partícula em julho de 2012 pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Teoria das Supercordas Essa é uma teoria unificada do universo que postula que os componentes fundamentais da natureza não são partículas puntiformes de dimensão zero mas sim filamentos mínimos e unidimensionais denominados cordas. Segundo essa teoria tudo que existe toda a matéria e todas as forças estão unificadas sob o mesmo princípio das oscilações microscópicas das cordas. As partículas atômicas prótons elétrons nêutrons quarks seriam constituídas por cordas unidimensionais que vibram em padrões ressonantes como uma corda de um instrumento musical. As propriedades que observamos nas diferentes partículas são reflexos das diversas maneiras de que cada uma corda pode vibrar. Uma partícula subatômica é simplesmente a expressão física observável de uma vibração ressonante única, um padrão de onda energética em ressonância fixa. A matéria pode ser compreendida como ressonância escalar de onda. A geometria dos padrões e a ressonância da vibração são o que determina a natureza, a qualidade e as propriedades manifestas dentro do nosso universo. Assim como as cordas de um violino têm frequências ressonantes que vibram de maneira especial e que nossos ouvidos recebem como as notas musicais e os seus tons harmônicos. O mesmo também ocorre com os laços da teoria das cordas. No entanto, em vez de produzir notas musicais, os tipos de vibração emitido pelas cordas dão lugar às partículas cujas massas e cargas de forças são determinadas pelo padrão oscilatório da corda. Desta forma, o elétron é uma corda que vibra de uma maneira, o quark é uma corda que vibra de outra maneira e assim por diante. A mesma ideia aplica-se também às forças da natureza. A teoria das supercordas é uma tentativa de unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, as leis anteriormente conhecidas do micro e macrocosmo e que fora deste contexto são incompatíveis. Ondas eletromagnéticas Estamos todos imersos no mar de ondas eletromagnéticas, sendo essas transformadas por campos elétricos e magnéticos variáveis. São ondas do tipo transversal, ou seja, a vibração do meio é perpendicular à direção de propagação da onda. O espectro eletromagnético corresponde à faixa de frequências e respectivos comprimentos de ondas que caracterizam os diversos tipos de ondas eletromagnéticas. O espectro eletromagnético é composto pelas ondas de rádio, as microondas, a radiação infravermelha, a luz visível do vermelho ao violeta, a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios-gama. Os sentidos humanos funcionam dentro de faixas limitadas de vibração. Por exemplo, o som audível ocorre dentro da faixa aproximada de 20 a 20 mil hertz ou vibrações por segundo. A visão ocorre dentro do comprimento de ondas visíveis da luz. O olho humano só é capaz de perceber frequências que vão de 4.3 vezes 10 a 7 vezes 10 hertz, uma faixa estreita do espectro correspondente à luz visível. O restante permanece invisível a nós. O campo eletromagnético é que fornece a organização, a estrutura e a forma da substância que chamamos matéria. Sem o campo eletromagnético não haveria materialização ou manifestação de objetos sólidos. Os fenômenos eletromagnéticos e o magnetismo humano originam-se em dimensão superior. O eletromagnetismo como a luz é uma onda ou vibração da quinta dimensão. Ligada à distorção da geometria do espaço superior. O campo eletromagnético codifica dentro de si mesmo os padrões e a informação dos hipercampos de dimensões ainda mais elevadas. Página 220 ondas escalares. A descoberta da energia escalar deve-se ao físico e matemático britânico James C. Maxwell, mas sua comprovação veio apenas 50 anos depois com os trabalhos de Nikola Tesla, engenheiro elétrico, físico e investidor iugoslavo, que conseguiu gerar em laboratório a energia escalar sem o uso dos fios. Albert Einstein reconheceu a existência da mesma em 1920. A energia escalar tem a capacidade de carregar informações. Suas propriedades não são alteradas com o passar do tempo ou da distância. Essa energia é transmitida na forma de círculos e não de onda senoidal. Os instrumentos atuais não são capazes de medir a energia escalar, pois foram desenvolvidos baseados nos padrões de energias hertzianas. No seu livro Sinfonia da Energética, Salvatore de Salvo discorre sobre as ondas escalares. São ondas do tipo longitudinais, superluminais, ou seja, sua velocidade é superior à velocidade da luz e sua ação é instantânea. Transportam informação como padrões de energia vibratória no vácuo quântico. As ondas escalares são permanentemente trocadas entre todos os núcleos do universo e o vácuo constitui realmente um fervilhante caldeirão de radiações escalares. Esse caldeirão cria as partículas virtuais e o fluxo dessas partículas do próprio vácuo. A compreensão do eletromagnetismo escalar permitirá ao homem manipular ao mesmo tempo o espaço e o hiperespaço ou vácuo quântico. Desta maneira, tornam-se possíveis os sistemas de comunicações instantâneos, os sistemas de viagem no hiperespaço, técnica para materializar e desmaterializar de uma forma geral de técnicas e sistemas por todos considerados impossíveis exceto pela ficção científica. Tudo que existiu, existe ou existirá possui sua estrutura escalar individual que constitui algo como sua impressão digital. E como essa estrutura é espaço temporal, ela englobará todos os acontecimentos da história pregressa do objeto e os manterá rigorosamente idênticos na forma de um registro eterno de tudo no universo. A onda escalar é o conector com o espaço dimensional superior, o vácuo quântico. Não é detectável pelos meios convencionais. A onda escalar é uma onda hiperespacial. Ela existe fora dos obstáculos do espaço e do tempo. Viaja em velocidades superiores a da luz como um tipo de perturbação de pressão no vácuo quântico. Uma onda escalar transmite ou sustenta informação. Na base da onda escalar encontra-se o potencial escalar. Um desses potenciais é o potencial escalar eletrostático que está na base da onda eletromagnética. Esses potenciais são altamente ordenados internamente. O potencial escalar se conecta tanto ao espaço local quanto ao espaço não local. A onda escalar transporta esses padrões como informação através do vácuo. A característica mais significativa do potencial escalar é que ele contém uma subestrutura. Codificados ou padronizados dentro do potencial estão padrões eletromagnéticos muito específicos. Tais padrões são capazes de comunicar energia por meio de harmônicos das frequências encontradas dentro do potencial escalar. Esses padrões podem ser programados ou projetados para ter efeitos interativos com a matéria e seus campos sutis. Ondas escalares podem ser combinadas para criar padrões de interferência. Quando um padrão de interferência é apropriadamente focalizado manifestará ou produzirá energia à distância. Uma onda escalar pode ser gerada por oscilações resultantes da contração e do relaxamento de elétrons girando. A propagação de ondas escalares encurva o espaço-tempo local. Quando isto ocorre, o equilíbrio do potencial de vácuo é perturbado e a energia ali armazenada pode ser capturada, energia do ponto zero. Quando o estado do equilíbrio é perturbado, as partículas virtuais do vácuo físico do espaço são transformadas em partículas elementares observáveis. A tecnologia da onda escalar sustenta um potencial enorme e surpreendente. Vácuo quântico Temos temos uma tendência a imaginar que se toda matéria e energia fossem retiradas do espaço, isso resultaria no vazio absoluto. Contudo, a mecânica quântica demonstrou que não existe o vácuo absoluto ou nada, isso porque nenhuma partícula jamais permanece completamente em repouso, estando em constante movimento devido a um campo de energia em estado fundamental que interage permanentemente com toda matéria subatômica. O vácuo quântico não é vazio como pode-se pensar. Em sua falsa aparência de ambiente inerte abriga uma tormenta de fenômenos microscópicos. É sim permeado por uma incrível quantidade de energia primordial e que existe como manifestação temporária das partículas virtuais partículas que aparecem do nada. são criadas espontaneamente e voltam a desaparecer no nada, sendo aniquiladas espontaneamente, de maneira quase instantânea. Isso se dá tão rapidamente que se torna impossível detectar individualmente essas pequenas partículas e suas energias, porque o tempo em que elas ficam reais é muito breve. Por isso, essas partículas fantasmas flutuantes são chamadas partículas virtuais. O vácuo quântico também é chamado de campo de ponto zero, porque as flutuações do campo, campo em física é uma região de influência, ainda são detectáveis em temperaturas de zero absoluto, o estado energético mais básico possível, no qual toda matéria foi removida e supostamente nada resta para executar qualquer movimento. Na média, essas flutuações geram um campo eletromagnético que pode ser considerado nulo em condições normais. O vácuo quântico é o mar de energia vital de onde tudo emerge. Podemos identificar nele o fundamento, a fonte que gera todas as coisas. Embora seja uma região situada fora do espaço-tempo, dá origem à matéria do tempo e ao espaço que emergem como propriedades dimensionais. A física teórica moderna colocou o nosso pensamento acerca da essência da matéria num contexto diferente. Ela desviou o nosso olhar do que é visível, as partículas, para a entidade subjacente, o campo. A presença da matéria é simplesmente uma perturbação do estado perfeito do campo nesse lugar. Podemos considerar a matéria como sendo constituída por regiões do espaço na quais o campo é extremamente intenso. Portanto, não há matéria realmente. o campo é a única realidade. Nós e toda a matéria do universo estamos literalmente conectados aos confins mais distantes do cosmo por meio das ondas do vácuo quântico. Se toda a matéria subatômica do mundo está constantemente interagindo com esse campo de energia do estado fundamental ambiente, as ondas subatômicas do campo estão a todo momento gravando um registro na forma de tudo. Por preceder e registrar todos os comprimentos de onda e todas as frequências, o vácuo quântico é uma espécie de sombra do universo para todos os tempos. Uma imagem especular e um registro de tudo que já existiu. Efeito Casimir Imagine duas placas metálicas eletricamente neutras, isto é, nelas o número de cargas elétricas positivas é igual ao de negativas e seus efeitos se cancelam mutuamente. Esse conjunto está dentro de uma câmara perfeitamente selada do qual uma bomba de vácuo retirou todo o ar e poeira deixando a câmara completamente vazia. Lá está também um medidor muito sensível capaz de medir forças diminutivas que surjam entre as placas. Sendo as placas eletricamente neutras não surge entre elas força elétrica a mesma que une corpos de cargas elétricas contrárias e afasta os de mesma carga. Podemos também desprezar a força gravitacional entre elas já que esta é proporcional ao produto das diminutivas massas das placas. Por outro lado dois suportes cancelam o peso causada pela atração gravitacional que a Terra exerce sobre as placas. Também são neutralizadas quaisquer interferências externas como vibrações mecânicas espúrias. Sendo as placas eletricamente neutras espera-se então que o ponteiro medidor de força não se mova mas surpreendentemente não é o que acontece o ponteiro do medidor se move indicando a existência de uma força entre as placas. Esse é o efeito Casimir previsto teoricamente pelo físico holandês Henrik Casimir que resulta da alteração do espectro de frequências possíveis de vibração das ondas eletromagnéticas imposta pelo aprisionamento dessas ondas em cavidades ou entre duas placas. No caso do vácuo confinado entre duas placas metálicas como alguns comprimentos de ondas são excluídos isto provoca um distúrbio no equilíbrio do campo e o resultado é um desequilíbrio de energia com menos energia no espaço entre as placas do que no espaço do lado de fora. Essa maior densidade de energia faz com que as duas placas metálicas se atraiam. Portanto o efeito Casimir é uma manifestação macroscópica das propriedades microscópicas do vácuo quântico. E os principais experimentos e conceitos da mecânica quântica A estranheza da teoria quântica reside nos conceitos como incerteza sobreposição de estados complementariedade e entrelaçamento Todos eles apontam para o mesmo fato Quando não estamos observando um objeto quântico não possui localização definida nem no tempo nem no espaço bem como não possui propriedades definidas como esperado em termos clássicos Isto não significa que a realidade não exista mas sim que uma realidade não observada é muito diversa daquilo com que estamos acostumados Quando não observados os objetos quânticos podem se tornar entrelaçados isto é podem se conectar instantaneamente por meio do espaço e do tempo numa velocidade superior a da luz Porém a mais espatecular revelação da mecânica quântica é que os objetos são representados não como coisas determinadas mas como ondas de possibilidades No entanto quando a medimos ou observamos nunca vemos as possibilidades Vemos um evento real Esse é o efeito do observador que colapsa a realidade Como disse Bohr No grande drama da existência somos ao mesmo tempo atores e espectadores Vamos compreender como os cientistas chegaram a essas conclusões conhecendo os principais experimentos e conceitos da mecânica quântica O experimento da dupla fenda A experiência da dupla fenda é fundamental para a determinação da natureza quântica da realidade Foi realizada pela primeira vez em 1801 pelo físico e médico britânico Thomas Young É considerada a experiência mais elegante da física Imagine que uma onda incida sobre um anteparo opaco onde haja duas fendas Quando a onda atinge o anteparo passa através de duas fendas Cada uma das fendas passa então a ser fonte de um novo movimento ondulatório ou seja surge uma nova onda a partir de cada fenda pelo fenômeno da difração de onda Ultrapassado o anteparo essas duas novas ondas se encontram e interferem entre si Em algumas regiões elas se somam e em outras elas se anulam mutuamente o que se explica pelo fenômeno de interferência de ondas Colocando-se agora um segundo anteparo na frente do primeiro aonde iremos detectar a intensidade da onda que o atinge Observa-se como resultado uma figura que alterna franjas com máximos e mínimos da intensidade da onda Esta é a chamada figura ou padrão de interferência Vamos agora repetir a mesma experiência acima com a diferença que ao invés de ondas incidimos partículas sobre o primeiro anteparo como se estivéssemos emitindo bolas de gude sobre o anteparo O que deveria ocorrer nesta nova situação é a presença de duas concentrações diferentes de partículas atingindo o segundo anteparo Este seria o resultado esperado pela física clássica Entretanto quando essa experiência é feita com partículas como elétrons ou fótons objetos quânticos ocorre o inesperado Forma-se no segundo anteparo uma figura de interferências de ondas Ainda mais curiosa é a repetição desta mesma experiência com apenas uma partícula Ela passa pelo primeiro anteparo e atinge o segundo em apenas um ponto Vamos então repetir esta mesma experiência um número muito grande de vezes O resultado é que a cada experimento o ponto de detecção um no segundo anteparo é diferente Entretanto sobrepondo todos os resultados obtidos nos segundos anteparos de cada experiência obtém-se novamente a mesma figura de interferência da figura anterior Assim mesmo falando de apenas uma partícula nos vemos obrigados a associá-la a uma onda para que possamos dar conta de características ondulatórias presente no nosso exemplo Uma única partícula passa através de duas fundas e interfere ou se entrelaça consigo mesma O princípio da dualidade onda ou partícula Os resultados da experiência da dupla fenda definiram o princípio básico da física quântica o princípio da dualidade onda partícula que determina que partículas atômicas comportam-se tanto como corpos materiais quanto como ondas Este princípio foi anunciado pela primeira vez em 1924 pelo físico francês Louis-Victor de Bourguer Nobel de Física de 1929 Atualmente esse experimento foi realizado usando-se em vez de partículas subatômicas objetos bem maiores como sem moléculas e o resultado foi o mesmo moléculas comportam-se como partícula e como onda dependente dependendo da escolha do observador O princípio da complementariedade Outro fator intrigante ocorre quando tentamos determinar por qual fenda a partícula passou Para resolver essa questão podemos proceder fechando uma das fendas para ter certeza que ela passou pela outra Mais uma surpresa A figura de interferência no segundo anteparo é destruída dando lugar a apenas uma concentração bem localizada de partículas a daquelas que passam pela fenda aberta Portanto ao montarmos um experimento que evidencia o caráter corpuscular da matéria apenas uma fenda aberta destruímos completamente o seu caráter ondulatório ou seja o oposto ao caso com as duas fendas abertas Este fato define o princípio da complementariedade Isso acontece porque as naturezas ondulatórias e corpusculares do elétron não podem ser simultaneamente determinadas A tentativa de determinar uma delas invibializa a determinação da outra Temos que escolher com qual das duas queremos trabalhar Bohr afirmou que as naturezas de onda e partículas do elétron não são dualísticas nem simplesmente polaridades opostas São propriedades complementares como os conceitos de Yang da filosofia chinesa Os elétrons não são ondas nem partículas são de natureza transcendente ambas Uma mistura de duas ou undículas Neologismo usado pelo físico Amite Gaswami Dependendo do como são observadas as partículas podem se comportar como partículas ou como ondas O que determina é o resultado é a natureza do experimento Se fizermos um experimento de difração ou interferência o caráter ondulatório é manifesto Se quisermos verificar o caráter de partícula localizada escolhemos o experimento de espalhamento de Compton Tal experimento foi realizado por Arthur Holly Compton Nobel de Física de 1927 e consiste em fazer incidir sobre um alvo radiação com direção e energia bem determinadas e a seguir medir a direção e energia de radiação espalhada Compton chegou à conclusão de que os resultados experimentais só poderiam ser explicados se a radiação fosse considerada um conjunto de fótons partículas de luz Isso quer dizer que o processo de espalhamento da radiação pelos elétrons teria que ser tratado como o choque entre bolas de bilhar uma das bolas sendo o fóton e a outra sendo o elétron Lembremos que uma partícula é um objeto independente sólido como uma localização específica no espaço As ondas por outro lado são imateriais e não estão no local determinado e sim espalhadas No estado de onda elétrons e fótons não tem localização precisa Existem como ondas de probabilidade No estado de partícula essa onda colapsa produzindo objeto corpuscular localizado no espaço e no tempo Assim a diferença está na observação ou mensuração em outras palavras no observador Elétrons que não são medidos ou observados comportam-se como ondas Submetidos à observação colapsam na forma de partículas e podem ser observados Portanto um elétron ou qualquer outro objeto quântico não é uma coisa e sim uma onda de probabilidade Não podemos nem mesmo definir a posição do elétron no espaço em tempos ordinários e por essa razão se afirma que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo O aspecto de onda de um único objeto quântico é transcendente por isso nunca o vemos manifesto Quando localizamos o elétron ao descobrir através de qual fenda ele passou revelamos o aspecto de partícula Nos casos em que não o localizamos ignoramos 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 Nos casos em que não o localizamos ignorando a fenda pelo qual ele passou revelamos-lhes o aspecto de onda Recentemente foi divulgado um filme que mostra o experimento da dupla fenda em tempo real Cientistas da Universidade de Viena filmaram um experimento com moléculas com moléculas que são objetos maiores Podem ver as interferências aparecendo no mesmo instante que acontecem Mais uma vez foi provada a dualidade partícula-onda Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo Nós é que escolhemos com qual aspecto da realidade trabalhar O experimento da dupla fenda foi realizado na Terra há mais de 200 anos mas existem pessoas que ainda não aceitam o resultado da experiência e principalmente suas consequências Agora através desse filme conseguimos visualizar a olho nu a formação da interferência das ondas O experimento da escolha retardada A importância da escolha consciente do observador na manifestação da realidade é muito bem demonstrada no experimento da escolha retardada proposto pelo físico americano John Hiller Voltando ao experimento da dupla fenda imagine-se que se coloque um obturador muito rápido em frente de uma das fendas tão rápido que você possa abri-lo ou fechá-lo depois que o fóton atravessou a fenda mas antes que ele tenha tempo de ser registrado no segundo anteparo mesmo depois que a decisão de abrir ou fechar a fenda tenha sido tomada depois que o fóton já passou por uma ou duas fendas o comportamento resultante registrado no segundo anteparo será o de uma partícula se uma das fendas estiver fechada e ou de uma onda caso as duas fendas permaneçam abertas de alguma forma o fóton sabe mesmo de ter passado pelas fendas que uma delas será obturada mais tarde os fotos respondem instantânea e retroativamente até a nossa opção retardada esse achado nos leva à conclusão de que o fóton está entrelaçado consigo mesmo não apenas no espaço mas também no tempo deduz-se com esse experimento que a consciência do observador está entrelaçada à consciência do fóton isso mesmo o fóton também tem consciência como tudo que existe no universo o estado ondulatório da matéria quando estudamos as partículas elementares os prótons os elétrons e os nêutrons geralmente nós a imaginamos como bolinhas sólidas ou corpusculos porém Louis-Victor de Bruegley físico francês Nobel da Física de 1929 quebra esse paradigma ao apresentar em 1924 a Faculdade de Ciências de Paris uma teoria revolucionária na qual propôs a existência do que chamou de ondas de matéria a princípio os físicos da época não levaram muito a sério tal ideia por não haver dados experimentais que o apoiassem no entanto foi Albert Einstein quem notou a validade e a importância dessa teoria chamando para ela a atenção da comunidade científica da época a hipótese de Louis-Brug era de que o comportamento dual onda partícula da radiação eletromagnética também se aplicava à matéria assim como os fótons são ao mesmo tempo ondas e partículas então partículas atômicas como elétrons prótons etc também deveriam ser ondas esta onda de matéria de Brook também se caracteriza por uma frequência e comprimento de onda as ondas de matéria são ondas de possibilidade em 1925 Arwin Schrodinger Nobel de Física de 1933 se envolveu uma equação geral que traça o comportamento de qualquer onda trata-se de uma função matemática chamada função de onda a função de onda está para as ondas da matéria assim como os campos elétrico e magnético estão para a radiação eletromagnética Schrodinger tentou na ocasião interpretar sua função de onda dizendo que tudo na natureza poderia ser considerado como onda de alguma coisa sendo também a matéria uma manifestação ondulatória como as ondas do mar são ondas materiais no entanto foi Max Born Nobel da Física de 1954 que relaciona em 1926 a função de onda ao comportamento da partícula associada foi ele quem deu a interpretação probabilística à mecânica quântica quando afirmou que a função de onda mede a probabilidade de encontrar-se a partícula em um dado ponto do espaço e num instante no tempo probabilidade é um conceito matemático é o limite de uma sequência de eventos a partícula deve estar localizada numa região onde as ondas tenham amplitude de valor apreciável de acordo com a interpretação de Born a natureza é simplesmente aleatória não há como sabermos antes da medida o resultado que virá mesmo conhecendo todos os detalhes do problema a partícula não é uma bolinha localizada no espaço mas tem igual probabilidade de ser encontrada em qualquer lugar está uniformemente espalhada por todo o espaço desta forma um objeto quântico é apenas isso a princípio uma entidade matemática de uma função de onda o ato de escolha do observador é que dá substância às formas matemáticas dependendo daquilo que escolhemos colapsar uma onda portanto significa tornar algo manifesto não somente os elétrons mas qualquer outro objeto material possui uma onda associada de Brugge foi capaz de relacionar o comprimento da onda com a massa da partícula à medida que a massa aumenta diminui o comprimento de onda associado os corpos macroscópicos tem associada uma onda porém a massa é tão grande que se pode afirmar que apresenta um comprimento de onda desprezível porém não nula o componente ondulatório da matéria só é manifesto se o comprimento da onda se torna comparável às dimensões envolvidas no experimento neste caso entra em cena uma constante física que interfere com a nossa percepção do mundo a constante de Planck este número descoberto por Max Planck estabelece a escala comparativa no qual os efeitos quânticos tornam-se bastante grandes distinguindo os resultados quânticos dos clássicos se esta constante não tivesse um valor tão pequeno nós teríamos comportamento ondulatório e seríamos difratados sempre que houvesse um obstáculo à nossa frente os efeitos da incerteza quântica invadiriam até nossa macro-realidade a constante de Planck mascara o princípio da incerteza no âmbito de nossas experiências cotidianas ou seja o caráter ondulatório da matéria fica menos evidenciado para corpos macroscópicos do que para objetos quânticos o mesmo ocorre com a teoria da relatividade onde a pequena razão nas situações macroscópicas camufla a realidade a relatividade no âmbito das nossas experiências cotidianas logo podemos perceber que toda matéria mesmo com aparência sólida possui uma estrutura vibracional ondulatória a qual podemos dar características como frequência e comprimento de onda a experiência da dupla fenda e a teoria de Louis de Bougli sobre as ondas de matéria revelam que tudo que existe no universo comporta-se como partícula e onda ao mesmo tempo depende da escolha do observador qual dos dois aspectos será manifestado isso significa que nós podemos escolher com que face da realidade nós trabalharemos em última instância é a consciência quem escolhe como tudo tem o aspecto onda concluiu-se que tudo que existe emite uma frequência que pode ser medida em hertz por exemplo um livro emana uma onda com frequência própria que transporta toda a informação contida no livro partícula ou no livro sólido portanto pode-se ler o livro ou receber a onda do livro através da ressonância harmônica não importa de que forma a informação contida nele será recebida por você e arquivada no nível atômico do seu organismo isso é válido para qualquer coisa no universo pois tudo é informação qualquer curso matéria escolar manual habilidade pensamento sentimento emoção pessoas arquétipos eventos passado presente futuro etc podem ser transferidos através das ondas de informação o princípio da incerteza de Heisenberg consiste num enunciado da mecânica quântica formulado em 1927 pelo físico alemão Werner Heisenberg Heisenberg Nobel da física em 1932 que diz que não podemos medir simultaneamente a posição e o momento velocidade de uma partícula sendo assim as condições iniciais para o cálculo da trajetória de uma partícula jamais podem ser determinadas com precisão no nível quântico sempre que se mede uma propriedade como a velocidade não é possível ter uma medida precisa de outras como a posição o problema não é instrumental não importa o grau de sutileza ou do avanço da tecnologia é impossível penetrar no véu que encobre a exatidão quanto mais nos focalizarmos em uma propriedade mais a medição da outra se perde na incerteza no mundo atômico se podemos determinar com exatidão as condições iniciais do movimento não podemos determinar com a mesma precisão o comportamento futuro de um sistema em vez de fazermos previsões determinísticas podemos apenas afirmar os possíveis resultados de uma observação dando as probabilidades relativas de sua ocorrência a mecânica quântica nos permite analisar a probabilidade de cada possibilidade em dada situação dinâmica a probabilidade gera incerteza não podemos mais conhecer o paradeiro de um objeto com certeza o movimento de objetos quânticos está sempre envolvido pela incerteza sendo assim o mundo não é determinado por condições iniciais que duram para sempre todo evento de observação é potencialmente criativo e pode desvendar novas possibilidades o universo autoconsciente de Amit Goswami o princípio da incerteza de Heisenberg prova que a incerteza é a natureza do universo o que derruba o determinismo clássico nada está determinado previamente tudo está em aberto e possível de construção criação e transformação pois a natureza tem plasticidade a realidade é totalmente plasmável podemos moldá-la conforme nossos desejos o gato de Schirondinger Schirondinger é uma experiência mental proposta pelo físico austríaco Arwen Schirondinger em meados dos anos 20 do século passado um gato hipotético é colocado numa caixa selada no interior da caixa existe um dispositivo que contém um núcleo radioativo e um frasco de gás venenoso a radioatividade é uma propriedade de certos núcleos atômicos instáveis que para livrarem-se do excesso de energia deixam escapar partículas fótons elétrons etc a este processo dá-se o nome de decaimento nuclear o decaimento nuclear é regido pelas leis da mecânica quântica e portanto é um fenômeno probabilístico o núcleo radioativo como o da caixa no experimento de Schirondinger tem uma probabilidade de decair a qualquer momento mas não podemos dizer exatamente quando quando o núcleo decai emite uma partícula que aciona o dispositivo que parte o frasco e mata o gato não sabemos com certeza se isso vai correr ou não e quando isso ocorre de forma aleatória dentro da caixa passado certo tempo a probabilidade de cada ocorrência é 50 50 o tempo passa o dispositivo entra em ação o que terá acontecido com o gato estará vivo ou morto de acordo com a mecânica quântica o núcleo do átomo radioativo é descrito como uma mistura de estados núcleo decaído e o núcleo não decaído no entanto quando a caixa é aberta o experimentador vê somente uma das alternativas gato morto núcleo decaído ou gato vivo núcleo não decaído a questão é como saber quando o sistema deixa de ser uma mistura de dois estados e se torna apenas um ou outro assim como o eletro é tanto partículo como onda até que nossa observação o faça aparecer como uma coisa ou outra o gato de Chirodinger está tanto morto quanto vivo até o momento em que nós abrimos a caixa e o observamos é o ato da observação que determina o colapso da função de onda do gato e o faz parecer vivo ou morto objetos quânticos existem como sobreposição de possibilidades até que nossa observação cause a realidade da potencialidade gerando um evento real e localizado dentre os diversos eventos possíveis podemos afirmar que a função de onda que descreve um objeto quântico contém as potencialidades desse objeto um mar de infinitas possibilidades o ato da observação faz a função de onda se materializar em um aspecto o objeto percebe nossa intenção e responde atualizando-se naquilo que pretendemos detectar o experimentador o fóton e os aparelhos usados estão de alguma forma interconectados e a realidade que emerge quando se faz a experiência é resultado dessa interconexão recentemente C. J. Miatt e Kohl's observaram o fenômeno de superposição de estados quânticos em sistemas com um grande número de partículas universos paralelos página 232 segundo a interpretação dos universos paralelos do físico americano Rio de Everett antes de uma medida ser realizada um sistema quântico se encontra em uma mistura de estados formada por uma superposição de possibilidades para o resultado da medida quando o observador realiza a medida cada uma das possibilidades é concretizada só que em universos diferentes segundo ele o universo se desdobra em duas cópias idênticas sendo a única diferença o estado de spin cada observação cada observador no seu próprio universo pensaria que é único mas na verdade existiriam muitas de suas cópias o universo se apresenta como um oceano de infinitas possibilidades tudo que você quiser ser ter ou fazer é em última análise expresso por uma equação matemática chamada função de onda quando você escolhe o que quer provoca o colapso desta função de onda tornando o que era apenas possível em algo provável a sua consciência determina e permite a manifestação material de várias opções quânticas ao seu dispor sendo assim você cria sua própria realidade em qualquer setor da sua vida o paradoxo do amigo do Wigner trata-se de um experimento mental proposto pelo físico Eugênio Wigner em 1967 sendo uma extensão do experimento do gato do Chirondinger na interpretação de Copenhague o colapso da função de onda ocorre quando o sistema é observado essencialmente o experimento do amigo de Wigner levanta a questão em que lugar a medição ocorre é proposto a um amigo de Wigner que realize o experimento do gato de Chirondirgen enquanto Wigner está fora da sala somente quando Wigner retorna à sala ele poderá ficar sabendo o resultado do experimento será que será que a onda de possibilidade do experimento quântico vai sofrer um colapso quando o amigo observá-lo ou será que o amigo de Wigner entrará estará em suspensão das funções vitais até que Wigner lhe pergunte o resultado em outras palavras quem acaba escolhendo Wigner ou amigo Wigner elaborou o experimento para destacar o seu ponto de vista de que a consciência é necessária para o processo de medição da mecânica quântica se o mecanismo material equipamento é substituído pela consciência do amigo a linearidade da função de onda implica que o estado de sistema é uma soma linear dos possíveis estados isto é simplesmente um grande sistema indeterminado o paradoxo do amigo de Wigner surge por causa de uma gigantesca incompreensão da consciência segundo Amit Gauzwami Wigner presume que a consciência é individual que a consciência é algo que possuímos que nós temos uma consciência da mesma forma como temos um cérebro mas em vez disso é a consciência que nos tem uma maneira de resolver o paradoxo do amigo de Wigner seria supor que a consciência que reconhece que escolhe a onda de possibilidade quântica e que cause o colapso dela seja unitiva que por trás da nossa aparente individualidade e isolamento existe uma unidade transcendente que é a consciência assim nós escolhemos não em nosso estado comum de consciência enquanto ego nós escolhemos ao contrário no estado incomum de consciência una página 234 as duas correntes em 1927 dois dos maiores físicos do século passado Niels Born e Albert Einstein duelaram numa batalha intelectual sobre a mecânica quântica a interpretação da mecânica quântica dada por Born em termos de incertezas colapsos etc ficou conhecida como interpretação de Copenhague cidade natal de Born postula que um sistema em superposição de estados se torna um ou outro quando uma observação acontece Einstein passou a vida sem aceitar essa interpretação sua famosa frase Deus não joga dados com o universo era uma alusão feita ao seu desconforto para aceitar que os fenômenos da natureza em um nível fundamental são governados por leis probabilísticas ele publicou um artigo em 1935 juntamente com Boris Podolski e Nathan Rosen hoje conhecido como o paradoxo EPR iniciais de Einstein Podolski e Rosen a tese defendida neste artigo é que a mecânica quântica é uma teoria incompleta Os autores afirmavam que as incertezas quânticas se devem ao fato não termos o conhecimento de todas as variáveis envolvidas no problema de medição quântica variáveis ocultas e não porque a mecânica quântica envolva probabilidade Além disso postula que as propriedades físicas dos objetos independem da sua observação ou seja o observador não interfere no experimento Tal hipótese é chamada realismo porque parte do princípio que as coisas existem na realidade mesmo sem ninguém as observando Ainda mais para Einstein a medida de uma propriedade física realizada em um equipamento de laboratório não poderia influenciar a medida em outro equipamento porque isso iria contra o princípio da localidade no qual a interação entre dois objetos só podem ocorrer através da troca de sinais que não ultrapassem a velocidade da luz Em 1964 John S. Bell procurou estabelecer um critério que pudesse decidir sobre a validade da interpretação de Copenhague na mecânica quântica De acordo com seu teorema a mecânica quântica viola os princípios impostos por uma teoria realística local clássica A conclusão deste trabalho é de que nossa escolha sobre o tipo de medida a fazer sobre uma das partículas afeta de acordo com a mecânica quântica o comportamento de outra partícula em uma posição remota Bell concluiu que a informação sobre o resultado de uma das medidas deve ser transmitida instantaneamente o que contraria um dos princípios da relatividade A mais contundente prova da violação do teorema da desigualdade de Bell foi realizada em um experimento em 1982 por um grupo de cientistas franceses que veremos a seguir entrelaçamento quântico esta é sem dúvida uma das descobertas mais importantes em mecânica quântica a qual Einstein jocosamente denominava ação ação fantasmagórica à distância ação fantasmagórica à distância Schrodinger utilizou a palavra entrelaçamento para se referir às conexões entre partículas separadas que persistiam apesar da distância trata-se de um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que sua contraparte seja mencionada mesmo que os dois objetos estejam especialmente separados o princípio da localidade estabelecido pela física clássica determina que toda comunicação entre objetos deve obrigatoriamente acontecer por meio de sinais locais que tem um limite de velocidade Einstein estabeleceu esse limite como a própria velocidade da luz a imensa mas finita velocidade de 300 mil quilômetros por segundo assim o princípio da localidade uma limitação imposta pelo pensamento Einsteiniano exclui a comunicação instantânea a distância entre dois objetos contudo sabe-se experimentalmente que objetos quânticos quando correlacionados de modo adequado influenciam-se mutuamente de forma não local ou seja sem troca de sinais pelo espaço e instantaneamente sem que decorra um tempo finito essas conexões instantâneas e o que ocorrem além do fluxo usual do tempo nos levam a perceber que a separação que vemos entre dois objetos isolados são ilusões criadas pelos limites de nossas percepções portanto objetos quânticos correlacionados estão interligados em uma dimensão que transcende que transcende o tempo e o espaço não localidade implica transcendência ou interdimensionalidade O físico David Bond procurou encontrar uma maneira prática de correlacionar elétrons ou seja uma forma de podermos confirmar experimentalmente a não localidade do colapso da função de onda de objetos quânticos As partículas além de massa e carga também possuem momento angular intrínseco batizado com o nome de spin que seria um equivalente quântico do movimento de rotação desta partícula representado por flechas para cima e para baixo que marcariam os dois sentidos possíveis de rotação Bond sugeriu que podemos fazer com que dois elétrons se choquem de tal maneira que após sua colisão eles entrariam eles estariam correlacionados no sentido de que as flechas do spin de ambos ficariam apontadas em sentido contrário um do outro dizemos que nesse caso os dois elétrons estariam em um estado de singlet ou correlacionados em sua polarização isso foi demonstrado no experimento que descrevemos a seguir o experimento de Allan Aspecte e Coase realizado pelo físico francês Allan Aspecte Coase em 1982 que usou esse tipo de correlação acima citado para um par de fótons com o intuito de confirmar que existe uma influência sem troca de sinais entre ambos no espaço-tempo um átomo de cálcio decai emitindo dois fótons correlacionados em fase um fóton viaja em uma direção e o outro na direção oposta os dois fótons tem um atributo bivalorado chamado de polarização cada um dos fótons é uma superposição de duas possíveis polarizações mas sempre que observamos um deles colapsando um estado definido de polarização para si sempre encontramos o outro fóton em um estado de polarização idêntico quando o observamos ele confirmou que a medição efetuada em um único fóton afeta seu parceiro correlacionado sem qualquer troca de sinais entre eles Eugênio Wigner Nobel de Física em 1963 defende a ideia de que de algum modo o conceito de consciência deveria ser incorporado a física dentro desta visão nós não seríamos meros espectadores dos fenômenos naturais mas participantes ativos em sua realização em outras palavras não haveria um mundo lá fora podemos interpretar o experimento de aspecto de forma a integrar a consciência como sua parte integrante é o fato de observarmos que produz inerentemente o colapso da função de onda de um dos fótons correlacionados obrigando-os a assumir certa polarização a função de onda do fóton parceiro também entra imediatamente em colapso segundo Amit Goswani uma consciência que pode produzir instantaneamente o colapso da função de onda de um fóton à distância terá que ser em si não local ou transcendente interdimensional ao invés de postularmos que existem sinais super luminosos com velocidade superior ao da luz no vácuo podemos postular que a não localidade é um fenômeno da consciência e é um aspecto essencial do colapso da função de onda do sistema correlacionado esse experimento nos conduz a elaborar a tese de que existe uma interação profunda entre consciência e matéria a revista especializada the new science publicou uma matéria que conclui que os físicos agora acreditam que o entrelaçamento entre partículas exista por toda parte durante todo o tempo e além disso encontraram recentemente evidências chocantes de que afeta o mundo mais amplo e macroscópicos que habitamos alguns físicos chegaram a especular que o entrelaçamento se estenderia a todas as coisas que foram no universo porque pelo que sabemos toda a energia e toda a matéria emergiram de um único big bang primordial deste modo tudo o que existe surgiu de uma expansão original em estado de entrelaçamento alguns especulam mais ainda além que o próprio vácuo quântico pode estar repleto de partículas entrelaçadas essas propostas sugerem que a despeito das aparências do nosso cotidiano podemos estar vivendo dentro de uma realidade holística e profundamente interconectada o emaranhamento o emaranhamento quântico é a base para tecnologias emergentes tais como a computação quântica criptografia quântica e tem sido usado para experiências como teletransporte quântico tudo no universo está interligado desde os átomos passando pelos seres vivos até as galáxias mais distantes isto porque tudo emerge do mesmo campo o vácuo quântico e através dele permanece conectado todas as coisas se influenciam mutuamente porque estão eternamente emaranhadas na matriz da realidade desta forma podemos influenciar eventos situações ou pessoas da mesma forma que podemos ser afetados por eles o efeito xenão quântico o efeito xenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado ao passo que se ninguém estivesse observando ele mudaria demonstrou-se em laboratório que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo sem interrupção faz com que ele fique nesse estado indefinitivamente enquanto se mantiver a observação sem que ocorra o decaimento nuclear normalmente esperado não há transição para outros estados o observador congela a realidade impede as transformações que poderiam ocorrer é como se estivéssemos esquentando água em uma panela se deixarmos a panela tampada sem observar a água ela ferve depois de 5 minutos mas se a cada 10 segundos levantarmos rapidamente a tampa para observar se ela já ferveu demora um pouco maior para ferver o que ocorre é que nossa observação interfere no sistema e altera sua evolução a chave para entender o efeito xenão quântico é lembrar que a cada observação ou medição ocorre um colapso da onda quântica os sistemas em questão envolvem uma lenta transição de um estado para o outro ao observar constantemente um sistema provocam-se colapsos constante para o estado inicial e ele nunca completa a transição para outro estado quando você deseja algo deve apenas desejar e sentir que já conseguiu seu intento isto é você deve acreditar que aquilo já existe sem nenhum traço de dúvida da sua parte a dúvida paralisa o processo de manifestação apenas solte o que deseja deixe que se manifeste na forma de matéria aquilo que você já criou na forma de onda se conferir insistentemente e os seus resultados estão chegando você produz o efeito zenão congelando o que desejou retardando ou impedindo que se manifeste o átomo de Bohr e o salto quântico descontinuidade em 1913 o físico dinamarquês Niels Bohr Nobel de Física em 1922 propôs um modelo para o átomo de hidrogênio o elemento químico mais leve da tabela periódica e cuja estrutura era aparentemente a mais simples o modelo postulava a existência de órbitas estáveis para os elétrons em volta do núcleo quantizadas isto é só absorvendo ou emitindo energia na quantidade suficiente para saltar para outro nível de energia maior ou menor ou seja a energia não existia em quantidades contínuas como se pensava na física clássica mas sim em pacotes ou quantizadas Bohr também declarou que o momento em que um elétron salta de uma órbita para outra não pode ser determinado é uma questão de probabilidade além disso quando um elétron salta de uma órbita atômica para outra inferior emite uma discreta quantidade de energia luminosa fóton faz isso de forma descontínua sem passar pelo espaço intermediário entre as órbitas isto é ele desaparece de um lugar e aparece em outro instantaneamente esse movimento descontínuo foi chamado de salto quântico segundo o físico indiano Amit Goswami nossos pensamentos são objetos quânticos eles também se ampliam em possibilidades tornando-se sobreposições de muitos pensamentos possíveis quando não estamos prestando atenção neles pensamentos criativos nascem através de saltos quânticos vindos de uma dimensão transcendente ao mergulharmos nesse mundo desconhecido como num salto quântico da mente comum encontramos os arquétipos que formam a essência do trabalho criativo arquétipos são as ideias primordiais de tudo que existe tunelamento quântico fenômeno descoberto pelo físico japonês Leo Ezaki Nobel de Física de 1973 de acordo com a mecânica clássica quando um elétron com certa energia incide sobre uma barreira de potencial com energia maior ele é totalmente refletido a mesma situação agora abordada pela mecânica quântica mostra que há uma probabilidade que o elétron atravesse a barreira aparecendo do outro lado este efeito pode ser observado experimentalmente e ao princípio de tecnologias tais como os microscópios de varredura por sonda onde os elétrons tunelam da superfície até a ponta microscópica do equipamento sem que estas se toquem a razão para que este efeito ocorra é que o elétron do ponto de vista quântico pode manifestar o comportamento tanto de partícula como de onda nesta abordagem o elétron é descrito como uma onda de matéria comportando-se como uma onda podemos atribuir ao elétron uma probabilidade de reflexão e uma probabilidade de transmissão que o elétron seja refletido ou transmitido pela barreira em potencial a probabilidade de transmissão é extremamente sensível a amplitude do potencial e a largura da barreira assim mesmo sem conter energia suficiente para atravessar a barreira o elétron a atravessa por tunelamento comportando-se como uma onda num outro experimento recente os cientistas criaram uma partícula com união de elétrons e fótons matéria e luz juntas deu-se ao conjunto o nome de dipolaritons essas novas partículas feitas de luz e matéria podem atravessar paredes portanto agora a ciência mostra que temos algo com substância elétron e que também é luz fóton matéria e ondas simultaneamente o experimento mostra que o conjunto como onda pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e como a matéria também fica provado que a matéria pode atravessar matéria está provado agora o que se chama de um ser de luz ou de fótons pode estar em dois locais ao mesmo tempo bilocação e até mesmo atravessar paredes lembra que o nome popular para eles é espíritos e agora a teoria quântica de campos a teoria quântica de campos é a aplicação conjunta da mecânica quântica e da teoria da relatividade especial aos campos que fornecem a estrutura teórica usada na física de partículas e na física da matéria condensada resumidamente pode-se dizer que a teoria quântica dos campos é uma teoria criada com o objetivo de escrever os campos de forma quantizada ela considera tanto as partículas que compõem a matéria quarks e leptons quanto os condutores de forças bóssons mensageiros como excitações de um campo fundamental de energia mínima não nula vácuo Paul Dirac Nobel da física de 1933 foi o físico inglês que desenvolveu essa teoria e cuja pesquisa direcionou para o campo da mecânica quântica na qual aplicou a teoria da relatividade desenvolvendo sua principal contribuição à física a teoria do elétron giratório 1929 em 1928 desenvolveu a chamada equação de Dirac que descreve o comportamento relativístico do elétron essa teoria levou a prever a existência do pósitron a antipartícula do elétron que foi observado experimentalmente em 1932 por Carl David Anderson totalidade e ordem implícita David Bond físico norte-americano percebeu que a teoria quântica implicava na existência de uma realidade mais profunda do que aquela percebida por nossos sentidos ele denominou ordem implicada um reino holístico e indiviso que se encontra além de conceitos como espaço tempo matéria e energia na ordem implicada tudo que existe está entrelaçado em contraste o mundo da ordem explicada ou o âmbito das coisas observadas pelo senso comum emergem da ordem implicada a teoria de Bond é a de que vivemos num mundo multidimensional e que estamos no nível mais óbvio e superficial o mundo tridimensional dos objetos relacionados ao espaço tempo ou seja na ordem explícita segundo ele o que acontece no espaço tempo é determinado pelo que acontece em uma realidade não local além do espaço tempo desta maneira a matéria a consciência e o mundo visível invisível estão ligados somos todos parte de um imenso olo movimento a separação é uma ilusão no pano de fundo do universo há uma teia que gira por inumeráveis dimensões Bond afirma a energia que emana do todo da ordem implícita pode assumir aspectos diferentes em indivíduos diferentes o todo é enriquecido pela introdução da diversidade e pela realização da unidade da diversidade a individualidade só é possível enquanto desdobramento do todo a ideia atual do universo pode representar alguns estágios de um universo maior um universo de luz até onde podemos perceber esse universo de luz é eterno entretanto a certa altura alguns desses raios luminosos se juntaram e produziram uma grande explosão o Big Bang isso desencadeou nosso universo que também terá um fim ele também criticava a ciência o ensino da física decaiu muito foi se tornando cada vez mais dogmático e mecânico o que é lamentável todas as questões candentes dos anos 30 se desvaneceram completamente o que se faz pensar hoje é apresentar fórmulas aos estudantes e declarar isto é a mecânica quântica e assim a nova geração vai escrevendo livros sem uma base sólida esquecendo as profundas questões filosóficas que sempre foram sustentáculo da abordagem total da física f a importância do conhecimento da mecânica quântica nossa vida diária está definida pelo entendimento ou não das descobertas acima caso a pessoa não tenha entendido e incorporado esses conceitos em sua vida ela estará vivendo no mundo da física clássica onde tudo está separado em que nada está interconectado no qual a pessoa é uma máquina e o universo é um relógio há mais de três séculos Newton definiu as três leis do movimento e com isso criou o determinismo a metáfora que ele usou foi a de um relógio o universo seria uma grande máquina um grande relógio conhecendo-se as leis do movimento poderíamos saber o passado o presente e o futuro tudo passou a ser determinado não havia mais espaço para a criatividade nem para o livre arbítrio cada coisa tinha seu lugar na grande máquina e essa era a ordem natural das coisas isso deu uma grande argumentação lógica para os senhores escravos e o controle de toda a sociedade existia uma ordem natural e os escravos faziam parte dela e nunca poderiam ser livres mas essa é outra história no mundo de Newton nada pode ser mudado tudo já está determinado sabendo-se a causa pode-se prever o efeito matematicamente a partir do momento em que o universo surgiu se tivermos todas as informações podemos calcular todo o futuro essa visão de mundo é que vem dominando as ciências e todo o resto até hoje mesmo século depois da descoberta do quântum toda a vida na terra está organizada segundo a matéria de Newton toda a economia sociologia psicologia medicina etc tudo literalmente está contaminado com essa visão da realidade como uma máquina nesse mundo não existe espaço para o livre-arbítrio para a decisão pessoal vocês podem analisar com isenção de ânimo e verificar por si mesmos que isso é a mais pura verdade não existe possibilidade real de mobilidade social por causa desta visão de mundo determinista outro aspecto é o reducionismo já que toda a máquina pode ser reduzida suas partes isto é cada pedaço da máquina pode ser analisado a máquina pode ser desmontada e montada à vontade isso é o que a ciência faz até hoje analisa as partes tentando entender o todo mesmo quando o absurdo disso fica evidente como no caso de um automóvel espalhe as peças no chão de um automóvel e misture-as aleatoriamente quando você acha que surgirá um automóvel montado e funcionando dessa mistura isso nunca acontecerá ainda mais porque a entropia fará com que cada vez fique mais difícil conseguir uma ordem naquilo entropia é a perda de energia de um sistema é óbvio que somente com inteligência e energia conseguiremos montar o carro infelizmente é assim que a ciência funciona com uma mentalidade reducionista vê as partes e desta forma nunca vê o todo depois de um século do surgimento da mecânica quântica toda a sociedade humana ainda vive como se ela não existisse usam-se todas as descobertas para a confecção de aparelhos eletrônicos e se ignora o resto toda a visão de mundo é da física clássica e de um mundo que é um relógio onde nada é interconectado onde tudo é matéria e não existe nada além da matéria um mundo materialista onde só existe o que os sentidos percebem onde a vida é pura reunião de substâncias onde a consciência é apenas a ação dos neurônios onde não existe vida após a morte e todo o resto é consequência desta visão de mundo nada mudou trezentos e tantos anos depois de Newton nada mudou desde a idade média continuamos na idade média na idade das trevas excetuando-se meia dúzia de pessoas que entenderam os demais bilhões simplesmente ignoram tudo o que foi descoberto mas usam os frutos tecnológicos das descobertas no dia a dia esse tipo de dissociação é algo extremamente doentio e uma sociedade doente produz o que se vê no mundo inteiro doenças miséria exploração manipulação sacrifícios humanos tráficos de seres humanos crueldade infinita suicídio sem fim essa é a realidade nua e crua do planeta terra os poucos que tem condições mínimas de vida ignoram solenemente tudo que os físicos descobriram bastaria uma simples troca de paradigma uma expansão da visão de mundo para entender o que é mecânica quântica e tudo mudaria neste planeta pela mudança das atitudes mas é exatamente porque implica numa mudança de atitude que nada acontece a maioria intui que se entender a mecânica quântica terá de mudar de atitude e por isso não consegue entender o experimento da dupla fenda feita há mais de 200 anos que uma criança de 10 anos ou menos entende a questão é que essa criança não tem ideia ainda das implicações de entender e mudar as atitudes em relação a tudo que existe no planeta por isso ela entende o experimento da dupla fenda sem problema os adultos já percebem que se entenderem terão de mudar e então o cérebro reptiliano complexo R entra em ação obstruindo a mente impedindo que entendam e o mundo continua como Dante já estamos há 100 anos desse jeito e se depender das pessoas continuará assim pela eternidade afora sem mudanças para que todos continuem na zona de conforto o incrível é como se pode se chamar isso de zona de conforto o que a mecânica quântica mostra que praticamente ninguém quer ver que a realidade não é material que a matéria é apenas uma forma da organização de energia que no nível mais fundamental só existe energia que tudo está conectado no nível subquântico que tudo é onda e que em última instância só existe uma única onda que o observador cria a própria realidade que a matéria obedece a vontade do observador que a consciência continua após a morte que existem inúmeras dimensões além da terceira dimensão em que vivemos que é possível estudar o que existe nas outras dimensões e descobrir a realidade das outras dimensões deixando de lado todas as histórias que criaram sobre isso que tudo é consciência e tem consciência que a onda é consciência que toda a matéria tem consciência que uma única consciência está experienciando a si mesmas de infinitas formas que existe um sentimento nesta única consciência que é dominante o amor e que tudo que contraria esse sentimento cria condições que trarão infelicidade para quem o criou os ajustes que vem ocorrendo no planeta são a forma que a consciência una tem de fazer de tudo voltar ao equilíbrio o universo tende ao equilíbrio e faz tudo que é preciso para voltar a ele e isso implica em correções do rumo desconfortáveis para quem tira do equilíbrio qualquer pessoa de bom senso e honestidade científica chega a essas conclusões depois de estudar a mecânica quântica sem preconceito e essas conclusões se aplicam a todas as áreas saúde, economia, sociologia arqueologia, psicologia psiquiatria, psicanálise ciência, espiritualidade religião, sexualidade etc existe consequência em todas as áreas quando se entende o que se mostram os experimentos esses significados por trás de todo experimento que mudam completamente a visão de mundo de como é a realidade é isso que realmente importa porque isso é capaz de eliminar todo o sofrimento que exista no planeta o que significa a existência do observador que define o comportamento do elétron da dupla fenda significa que a consciência do observador está afetando o comportamento do elétron e como o elétron sabe que o observador está pensando é por isso que esse experimento é o experimento mais fundamental da mecânica quântica foi realizado pela primeira vez há mais de 200 anos e ainda continuamos na mesma nada mudará até que as pessoas resolvam agir de acordo com a realidade quântica enquanto não houver ação não significa nada sem ação não entenderão nada como o físico pessoas por que não entenderam o que é mecânica quântica essa é a realidade gostem ou não gostem se tivessem entendido mudariam de vida se continuam a viver assim é porque ainda não entenderam ou será que entenderam muito pior né numa sociedade regida por essas leis mecanicistas toda organização social econômica educacional sanitária é dirigida como se dirigissem máquinas e o mundo é semelhante ao que vemos no filme Matrix dos irmãos Wachowski quando não se conhece perceber essa dinâmica é porque a pessoa está totalmente dentro da Matrix as implicações disso são tremendas para a vida de cada ser humano é neste ponto que a física está parada atualmente será necessária uma revolução no paradigma para que se possa avançar no entendimento de como funciona o universo na prática ainda estamos no tempo de Lord Kelvin pois apesar dos avanços a mentalidade continua sendo a da física clássica contentam-se em carregar um telefone celular no bolso e falar com o mundo sem refletir que para isso estão se utilizando de uma onda no resto do tempo vive como se a onda não existisse e o mundo fosse sólido e material o próximo passo que evitam dar é aceitar que tudo no universo é consciência a consciência permeia todo o universo todas as coisas são apenas expressão desta consciência só existe uma única consciência no universo o universo é uma consciência só existe uma única onda que é o do universo todo energia e informação são a mesma coisa tudo no universo está informado tudo pode ser mudado alterando-se a informação daquilo tudo pode ser resolvido com informação a realidade última é energia e informação que é uma só consciência qualquer informação pode ser transferida para qualquer outra consciência a consciência é pura informação e que se pode acrescentar quanta informação se quiser na consciência os arquétipos existem e são informação existem outras formas de vidas não terrestres desta e de outras dimensões devem se pesquisar as outras dimensões da realidade e as formas de vida que habitam nessas dimensões os exames médicos deveriam avaliar o corpo sutil analisando os chakras tudo que está escrito acima é pura física trata-se apenas da continuidade lógica das descobertas da mecânica quântica tudo isto é mecânica quântica é preciso dar esse passo a frente quando isso for feito todos os problemas serão resolvidos pessoais sociais e planetários é apenas uma questão de expansão de consciência para aceitar os avanços lógicos esta é a vida na terra até agora os resultados do materialismo científico estão aí para todos verem miséria drogas doenças desemprego criminalidade e violência e é assim que nossa sociedade está organizada determinista e reducionista e pensa-se que não há a menor possibilidade de escapar dessa organização foi nesse entorno que Thomas Young fez o famoso experimento da dupla fenda pela primeira vez há mais de 200 anos todos achavam que a luz era composta de partículas é lógico no mundo materialista determinista e reducionista a luz só poderia ser composta de partículas algo sólido como massa matéria quando Young fez a luz passar por uma só fenda um pedaço de cartolina por exemplo com uma abertura retangular apenas viu pontos determinados ao fundo a luz tinha passado como partícula porém quando ele abriu mais uma fenda ao lado e a luz passou pelas duas fendas o que ele viu foi um padrão de interferência que só podem ser causados por ondas um conjunto de faixas claras escuras intercalando-se somente ondas podem formar esse resultado portanto a luz tinha passado como onda você pode fazer a mesma experiência com uma bacia com água e jogando duas pedrinhas na água em locais separados quando o pico de uma onda se chocar com o pico de onda você terá uma interferência construtiva as ondas se somaram quando o pico de uma colide com o vale de outra há uma anulação essa é uma constante no caso das ondas elas interferem de um jeito ou de outro o experimento mostrava claramente que a luz tinha passado para a onda e agora a onda é partícula ou onda quando passa por uma fenda ela se comporta como partícula e quando passa por duas se comporta como onda para onde foi o determinismo de Newton como essa experiência mudava toda a visão de mundo de tudo que ela foi convenientemente esquecida durante um século e o mundo continuou sendo dirigido como se fosse uma máquina até agora recentemente a experiência da dupla fenda foi rejeitada opa foi refeita e desta vez disparando-se apenas um fóton partícula de luz por vez quando somente uma fenda encontra-se aberta o fóton passa como partícula mas quando as duas fendas estão abertas o padrão de interferência aparece o fóton passou como onda só que passa um fóton por vez com quem ele interfere com ele mesmo a onda dele interfere com a própria onda como disse a natureza ondulatória é a realidade final da natureza quando olhamos para os fótons e eles se comportam de forma diferente de quando não olhamos o observador muda o resultado da experiência o fóton sabe que está sendo observado ele faz o que o observador quer quando colocamos foco em algo aquilo é criado quando deixamos de pôr foco aquilo é descriado é assim que carros casas apartamentos negócios clientes fazendas são criados e é assim que tudo isso desaparece assim que duvidamos ou tiramos o foco do que queremos a pessoa entra numa agência de vendas de automóveis de automóveis e pergunta o vendedor pergunta que carro você deseja não sei eu estou pensando onde eu queria o A hoje eu quero o B mas ainda não decidi quando essa pessoa comprará o carro nunca se ela se ela decidir e cinco minutos depois voltar atrás também nunca terá carro é isso que as pessoas fazem com o poder criativo divino que tem dentro de si agora vejam a seguinte situação o poder criativo divino nunca desaparece e está aumentando a consciência dentro dele de todas as pessoas isso está ocorrendo agora todas as escolhas são criadas e virão a realidade mais cedo ou mais tarde no caso de coisas positivas demora porque a pessoa muda o tempo todo ora um tipo de carro hora outra e assim por diante ou nem pensa no carro estou explicando com a metáfora do carro mas isso vale para tudo só que no caso de negatividade pensamentos e sentimentos negativos eles são constantes e isso é como se confirmasse o pedido do carro isto é devido a entropia psíquica se não se controla o pensamento ele inevitavelmente cairá para a negatividade para a desordem para a perda de energia se a pessoa tem certeza de que quer aquele carro ele virá e se tem certeza de que será despedida ela será ou se acha que está doente ficará repito o poder criativo divino está sendo mais conscientizado pelas pessoas e agirá mais rápido portanto muito cuidado com o que pensa e sente em vez disso muito cuidado com a filosofia determinista que domina o pensamento do ocidente tudo já está determinado e não há escolhas é por isso que muita gente pensa assim pobre nasce pobre morre pobre é o pensamento por detrás dos que falam o que é a ordem natural das coisas os escravos nasceram escravos tal raça é inferior às demais as mulheres são inferiores aos homens etc é o contrário das infinitas possibilidades da mecânica quântica para que as pessoas se apercebam do seu poder divino é que a autoconsciência dele está sendo implementada nas pessoas elas criarão o negativo com mais velocidade até que aprendam que ele existe e passe a controlá-lo vamos analisar outra experiência fundamental da mecânica quântica que é a da escolha retardada depois que o fóton já passou pelas fendas ele é observado antes de chegar ao ecrã se o observador muda sua intenção do que deseja que ocorra o fóton volta no tempo e se comporta como o observador quer mesmo depois de ter feito o que se esperava que ele fizesse ele sabe que o observador mudou de intenção desejo e volta para se comportar de acordo com o desejo atual ele volta no tempo e refaz o caminho isso significa que o tempo como uma seta de uma só direção não existe é só uma questão de percepção humana na realidade o tempo flui em todas as direções nós escolhemos como queremos usar o tempo o tempo em cada dimensão passa de forma diferente um minuto na terceira dimensão corresponde a muito mais tempo na próxima dimensão é por isso que Joel Goldsmith dizia que três minutos eram o suficiente para atender os clientes o mesmo acontece comigo não dependo do tempo como é contado pelos relógios humanos para ter acesso às informações de que o cliente precisa três minutos são mais do que suficientes e isso muitas vezes não é entendido pelo cliente é por isso que é bobagem querer entender a mecânica quântica com a visão da física clássica é por isso que os físicos até hoje se debatem com os experimentos e não sabem como funcionam existe uma dimensão extremamente perto da nossa todos interagem conosco e nós interagimos com eles é um contínuo esta próxima dimensão é extremamente parecida com a nossa com cidades colônias hospitais escolas fábricas casas praças música etc eles estão esperando que os físicos abram os olhos e vejam a realidade da próxima dimensão mas para que isso aconteça é preciso deixar de lado o paradigma vigente as crenças a matemática terrestre os aparelhos terrestres a metodologia terrestre o método científico a visão de mundo terrestre e dar o salto quântico consciencial aí sim verão o que está bem diante dos seus olhos quem tem olhos veja ao ler o tal da física de Fridjot Capra entende-se que através da física é possível conhecer tudo no universo o livro rasga o véu da realidade existe uma realidade última no universo esse mundo que enxergamos está no meio do caminho os átomos estão organizados em moléculas depois células órgãos e seres orgânicos os inorgânicos da mesma forma todos construídos com átomos estes por sua vez tem três constituintes prótons nêutrons e elétrons os prótons são formados por três quarks neste ponto começa a discussão abaixo dos quarks temos o que? as supercordas ou o que? e o bóson de Higgs? segundo a teoria é que ele dá massa às partículas os quarks saem de que? as cordas são os constituintes mais básicos e tudo isso emana do vácuo quântico recentemente foi confirmada a descoberta do bóson de Higgs sugiro que leiam tudo o que foi escrito por ele na mídia agora vejamos o que não foi dito em tudo que é divulgado não se lê a palavra onda tudo é tratado como se só existisse a partícula para os leigos fica muito difícil entender o universo desta forma quem compra um livro de física? o público em geral só se interessa por revistas e o que aparece na televisão fica-se com a ideia de que o universo é só massa matéria então temos uma sociedade em que 90% da tecnologia funciona através das descobertas da mecânica quântica mas que praticamente todos desconhecem isso as pessoas usam os celulares e acham que tudo é partícula onde fica a onda nessa explicação dada sobre o bóson de Higgs? O campo de Higgs reduz sua velocidade para que as partículas se formem foi o que disseram reduziu a velocidade de quê? de onde surgiu esse campo? é lógico que esse campo é pré-existente houve uma expansão de energia Big Bang e o trilionésimo de segundo depois o campo começou a atuar o que motivou ou provocou essa expansão? de onde veio esse campo? por que houve essa expansão? o que expandiu? para quem já entendeu a mecânica quântica essas perguntas já estão respondidas contudo só se fala de partículas a questão fundamental é como a junção de N partículas gerou a consciência o que é a consciência? sem responder isso é impossível entender o que houve nessa expansão o colapso da função de onda resolve todas essas questões não é possível fazer ciência reducionista só pesquisar pedaços da realidade é preciso ver o todo da questão caso contrário uns ficarão com o rabo outros com a tromba outros com a boca etc e ninguém entenderá que é um elefante com apenas alguns livros o salto de consciência é gigantesco mentes interligadas de Jim Haddon universo autoconhecimento de Amit Goswami o campo o campo de Lini Tagtag a dança dos mestres de Will Lee de Gary Zulak transcendental psix de John Carl Frederick Zuner entendido que esses livros explicam temas infinitas possibilidades em nossas mãos o livro mentes interligadas de Jim Haddon mostra os experimentos que demonstram que nós acessamos o futuro com mais ou menos 3 segundos de antecipação muitos experimentos mostraram isso essa informação nos chega sempre e basta estar ligado na sua intuição para sentir isso segundo a intuição evitamos muitos problemas pois a informação já chegou até nós também relata a experiência feita por Chester Wydow que fez um teste para avaliar a teoria de Stuart Hameroff e Roger Perouse sobre a consciência estar até nos vermes foram feitos testes com minhocas e os testes mostraram que elas recebem a informação do futuro com um segundo de antecedência esses dados confirmam mais uma vez o significado da mecânica quântica está mais do que evidente que só existe o aspecto onda no universo a onda é a base de tudo a massa é apenas uma das formas de apresentação de onda o vácuo quântico é pura onda tudo advém do vácuo quântico o nível mais profundo e final da realidade do universo tudo que se está explicado acima é física essa é a realidade nua e crua é o que se chama modelo padrão de outro lado temos a mecânica quântica nela são descritos os fenômenos subatômicos nela temos a descrição de como funciona essa realidade última com base nessas descobertas é que se criou toda a parafernária eletrônica da nossa sociedade 90% da nossa sociedade é hoje dependente da tecnologia originada da mecânica quântica e tudo funciona portanto está claro que entendemos realmente como o universo funciona levando-se mais a frente as pesquisas e conclusões sobre o que é assim e o que isso significa entenderá como funciona todo o resto das ciências tudo está construído em cima das descobertas da física por isso ela é a mãe de todas as ciências depois que a entendemos o resto é consequência todas as demais leis químicas psicológicas econômicas mercadológicas biológicas tudo mais é decorrente das leis da mecânica quântica ela é o tijolo básico da realidade tudo é construído em cima dela é por isso que toda pessoa que entende pela primeira vez a mecânica quântica fica deslumbrada os que acham que entenderam e não ficam extasiados é porque não entenderam como disse Fred Alan Wolff quando se testa o resto da realidade em função das descobertas quânticas comprova-se mais e mais o acerto destas descobertas todas as deduções e conclusões que se tira delas são acertadas tudo é um contínuo tempo-espaço quando se usa visão remota isso fica comprovado viaja-se pelo tempo sem barreira de passado presente futuro é uma coisa só é possível de ser modificado em tempo real no aqui e agora e sentimos as mudanças no passado chegarem até nós velozmente existe uma causação descendente projetamos o futuro e ele afeta o presente existem outras dimensões da realidade com frequências diferentes da nossa com parâmetros diferentes ou constantes cósmicas diferentes essas outras dimensões são habitadas por seres inteligentes e conscientes como nós cada dimensão é habitada por seres em determinados estágios de evolução é possível viajar entre as várias dimensões a consciência nunca desaparece apenas troca de dimensão já estamos vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo é apenas uma questão de capacidade de percepção de cada um nós colapsamos a função de onda da realidade nós criamos a nossa realidade quando colapsamos essa onda de possibilidade transformando-a em onda de probabilidade se a pessoa levar as últimas consequências o que já foi descoberto pode viver em várias realidades ao mesmo tempo a isso chamamos desdobramento todos os fenômenos psíquicos percepção extrasensoriais clarividência cláurea cláureadiência cláureaudiência psicometria telepatia transferência de informação desmaterialização materialização incorporação possessão viagem astral bilocação portais são explicados pela mecânica quântica e o que é o vácuo quântico se os experimentos mostram que a consciência permeia toda a realidade se tudo é consciência se tudo é uma única onda se tudo está interligado o que é o vácuo quântico entende o que significa infinitas possibilidades ficou deslumbrado agora sim é Legenda Adriana Zanotto